Os melhores lances da notícia. Rádio Estadão e ESPN. Estamos no ar ao vivo direto da Brasil Game Show. A jornada esportiva da Rádio Estadão e ESPN que vai até a meia-noite. Em destaque São Paulo e Figueirense com Gustavo Vilani, Santos e Vasco com Felipe Camargo, Náutico e Palmeiras com Eduardo de Menezes e às seis e meia Fluminense e Ponte Preta com o Carlos Lima. Depois tem o de primeira, depois tem o tabelão, depois tem o Sport Center, tem o Segredos do Esporte, o Social Clube. O esporte não para aqui na rádio mais esportiva do Brasil. Esta jornada que tem aqui na Brasil Game Show, o Carlos Amaral modulando o som digital da Rádio Estadão e ESPN. A mesa de som é do Fernando Nani Matso, na central técnica o Roger Palme. A produção é do Tomas Freitas e aqui comigo na BGS, a Brasil Game Show, o Rafael Bellatini. Rafa, com uma boa notícia. Ontem a gente falava sobre os ingressos que estavam esgotados a ponto de a gente acompanhar trabalho de cambistas do lado de fora aqui da Expo Center Norte. Mas dá para vir acompanhar o último dia de feira, certo Rafa? É isso mesmo Conrado, tem uma nova carga de ingressos, seriam cerca de 3 mil ingressos, foram colocados à venda logo de manhã. A informação da feira, a assessoria não soube confirmar exatamente quantos ainda restam, porém ainda tem ingresso. Ainda tem ingresso para ser vendido, então quem quiser pode tentar a sorte, dar uma passadinha aqui e ver se consegue acompanhar o último dia da BGS. Zona Norte da capital paulista, na Marginal Tietê, o Expo Center Norte fica bem em frente ao Shopping Center Norte, ao lado do Lar Center. Para você que vem a São Paulo pela Marginal, vem do sentido interior, do lado de lá você vai ver o estádio do Camindé. Do lado de cá estamos na Brasil Game Show, a expectativa e a previsão da organização do evento era de que 100 mil pessoas entre sexta e domingo passavam, passariam ou estão passando por aqui. E o movimento realmente ontem foi enorme durante a apresentação do programa Repórter do Jogo aqui desde 3h30, 6h da tarde. A gente com a equipe do Game Map, dos canais ESPN, o Luiz Egino, o Tuca Moraes, contou muito das novidades desta Brasil Game Show. Para a gente repassar, Rafael Bellatino, hoje é o último dia, mas quais são as principais atrações para quem está vindo aqui, para quem nos ouve e é ligado no mundo dos videogames, dos jogos eletrônicos. Por exemplo, tem console novo sendo lançado ou sendo colocado à disposição do público aqui, né Rafael? Pela primeira vez a Nintendo trouxe o Wii U para você ser testado pelo público, numa feira pública e não apenas comercial, numa feira com acesso ao público. Ele não está sendo vendido ainda, né? Não, final do ano apenas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, mas aqui você pode vir e testar, já provei, é bem legal, é bem interessante, é uma inovação. A Nintendo sempre inovando, principalmente no controle, agora você tem um, como se fosse um iPad, como o seu controle, que tem a interação entre os dois, entre o console e o controle. Em relação a jogos, o fã de esportes, que adora jogar, por exemplo, o futebol, no videogame, no Xbox 360, no Playstation, o que tem de bom aqui de lançamento? Bom, FIFA 13 e Pro Evolution Soccer 2013, aquela discussão de sempre, qual é melhor, o FIFA ou o Pro Evolution, aqui tem bastante lugar para testar, no stand da Konami, tem vários televisores com o jogo, no stand da EA, muitos televisores, dá para jogar bastante, tem até campeonato, viu Conrado? Campeonato de FIFA, Campeonato de Pés e de Street Fighter também, né? Os clássicos, tem espaço aqui, né? Sim, eu sou, era um grande fã. Você jogava com o Blanca, é verdade? Não, não, eu gostava de jogar mais com o Rio. Sei. Bom, o que mais? Temos jogos de velocidade, porque, por exemplo, aqui na nossa frente, no nosso stand, tem um carro da Stock Car aqui, e esse carro é de verdade, não tem nada de mundo virtual, não, né? Virar ontem, duas vezes fomos agraciados com o som do seu motor, né? Vamos pedir daqui a pouco para o Duda Pamplona ligar o motor ali do seu carro da Stock Car? Sim, que está aqui promovendo o Forza Horizon, o novo jogo da Forza, que antigamente era corrido apenas em pistas, em autódromos pelo mundo, e agora vai para as ruas, mais ou menos no estilo do Need for Speed. Para quem gosta de jogo de tiro em primeira pessoa, tem o lançamento do Call of Duty Black Ops 2, está aqui também na feira, já pode testar antes do jogo sair nas lojas, tem Metal Gear Rising. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Resident Evil 6, temos também, o que mais? God of War Ascensions, o novo God of War, quem gosta da série do Playstation 3, tem aqui, pode vir provar também, testar o jogo, está bem legal, viu? Tem muita gente vindo aqui, é impressionante, né? De todas as idades, de todos os tipos, de todas as tribos, quem gosta só de jogar esporte, quem gosta de jogar esses jogos mais de tiro, de primeira pessoa, RPG. E muita gente, claro que se liga no esporte, muito fã de esporte, que passa aqui pelo estúdio da Rádio Estadão ESPN. Por isso que durante três dias, a gente montou o nosso estúdio aqui na Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Se você vem pra cá, passa aqui no estúdio da Rádio Estadão ESPN, leva uma revista ESPN, leva uma balinha, leva um chaveiro, tudo personalizado aqui com a marca da rádio mais esportiva do Brasil. E você que nos ouve em qualquer parte do mundo, ou em 92,9 FM, aqui em São Paulo, ou em 700 AM, e principalmente no estadão ESPN.com.br, você participa. Ontem, aliás, eu convoquei a participação, a gente tava com um probleminha de internet, mas agora tá tudo funcionando. Então vamos fazer o seguinte, pra linkar aí a Brasil Game Show com o Campeonato Brasileiro, eu vou de novo levantar aquela discussão, que é uma das grandes rivalidades do mundo do videogame, pra quem joga futebol. Tem gente que joga FIFA e não joga PES, e o cara que joga PES não joga FIFA. E quem joga FIFA defende os seus argumentos, diz, não, é um jogo mais real. Quem joga PES fala, não, mas ali dá pra fazer mais, ter mais habilidade. Então você que tá nos ouvindo, responda aí, através do Twitter, no arroba estadão ESPN, arroba estadão ESPN, FIFA ou PES? E por quê? Por que que você joga o Pro Evolution, ou por que que você joga o FIFA? Aproveitando o lançamento do FIFA 13 e do PES 2003, que está acontecendo aqui na Brasil Game Show. Quem passar também pelo estande, o Rafael Bellatini, vai conferir a opinião de quem joga estes principais games de futebol, que é sucesso também entre os boleiros. Agora há pouco a gente falou na seleção brasileira, Neymar e companhia, quando a bola para em treinamento e jogo, eles estão lá, se divertindo, jogando videogame. Meio dia e trinta e um, venha.